Boa noite, gente bonita! É, estamos aqui no Pradim Quinta-feira à noite É, cidade... Tá frio pra mim E agora é hora de ir pra casa Bem, retornando aqui pra gravar um vídeo Que tava na pausa aqui, deixa eu emendar aqui Pra mostrar pra vocês como é que tá o Pradim hoje, quinta-feira Tá, o tempo tá um pouquinho embaçado Dublou, tava dublado hoje o dia todo Choveu um pouquinho na parte da manhã Mas... Ali na região da Praça de Alimentação Tem bastante gente E daqui pra frente tá chegando mais pessoas, né? Mais gente tá chegando aí pra nos visitar Daqui pra frente é sempre assim, né? Mês de outubro agora tem aí o Festival Gastronômico A praça já tá liberada ali pra... Não passa carro à noite, só durante o dia, né? À noite não entra carros O espaço ficou bem amplo E as calçadas também foram retiradas, né? Foi tudo rebaixado Na altura tudo um piso único Então ganhou espaço Nem carro, nem motos estão entrando ali Só pessoas a pé Isso é bom porque A criançada tem um espaço maior, né? Tá mais livre Pra curtir ali A pracinha, tá? E os pais também Pra ficarem mais tranquilos, né? Então Retornando aqui Essa venda Essa loja ficou bonita, né? Múcio A cor que colocaram nela E na esquina E aí a gente só tá dando aquele retornozinho aqui Um videozinho aí de uns 5 ou 6 minutos Pra vocês verem aí Que Mesmo com frio O trado continua Límpido E durante o dia As pessoas Conseguem Chegar E a praia, viu? Amanhã Se der tempo Eu vou passar ali na região da praia Pra ver como tá o movimento Vê se Se a Não tá tendo ressaca Certo? Agora são 9 horas E 35 minutos É só mesmo pra Manter o videozinho do canal aí E a frequência de hoje Beleza, gente bonita? Chegamos aí a 485 Faltam 15 aí pra 500 Pra gente dar aquele pulinho lá em Curubau, né? Já Tem um drone aí a caminho Parece, né? Pelo menos de Fala Mas já Conseguimos Chegar aí pra fazer o treinamento Pra eu ir lá Fazer Os vídeos ali Barani Curubau Só que Barani A gente precisa ter Um tempo Eu não sei como que estão as coisas Por lá, né? Tá uma Tá uma Teve um Umas crises aqui Entre os povos indígenas E os Pessoal da terra E aí eu não sei como que está O O acesso, né? Pra lá Mas a gente vai ficar sabendo Até chegar esses 15 aí, né? As coisas já Já estão aí Arrumadas Essa aqui é a região da rodoviária Tem um movimento Sempre tem um movimento por aqui Tem a pissaria Maquese E essa pracinha aqui E vida que segue, né? Os ânimos Não estão muito Estão meio acirrados Pra aquela região de Curubau Mas isso vai passar As autoridades Já estão aí Daqui a pouco as coisas Acontecem Se resolve Tá certo? Tem já aqui A gente só quer mostrar As belezas Isso aí, gente Bonita Essa aqui Esse trecho aqui Faz parte da BA 001 E andam aqui No sentido Baservi, né? Xatiba Vai por aqui também Praia da Paixão Tororão É... Amendoeiras Camping Tudo é por aqui Viu? Nessa estrada aqui Vai pro bairro Baservi também Vai pro São Sebastião Tudo já vai por aqui também Tá certo? Eu já quero deixar aí Um abraço Pra todos vocês Beijo no coração Deixa aí aquele like Compartilhe Deixa um comentário aí Certo? Nossa E a gente É vida que segue Tá bom? Agora Aquele cafezinho Quentinho Porque tá frio Quentinho Aquele cafezinho aí E vou acertei Pantanal ali agora Um pouquinho Ver quem é Que vai pegar a cobra E até no próximo vídeo Gente bonita Tchau, tchau 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 O nome Jorge Ramos, localizado na Avenida Semarajú, este dia de inauguração se deve em 6 de julho de 2012, uma presença do então prefeito João Alberto Guilherme Amaral. O nome Jorge Ramos, partido de tudo e homenageado em meio do Jorge Ramos. Obrigado. Obrigado.